Fala meus amigos! E aí gente, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Levando os borregos para a roça, né? Borregada Junto com as mães aqui Estamos soltando já, junto, né? Pode ver, borreguinho pequeno A gente tá colocando tudo junto Tem esse aqui, ó pessoal, que Acabou a mãe parindo no mato Pegou bicho, né? No umbigo E aí ele atrofia Aqui a gente chama, diz que tá encarangado, né? Não sei aí como é que vocês falam Na região de vocês Comenta aí embaixo Pra gente ficar sabendo também qual a forma Correta que vocês falam aí A borregadinha que nasceu aqui, ó Um mês e pouco Como é que já tá, ó Cada um mais lindo que os outros Ainda tem ovelha pra parir ainda Tem umas que acabaram perdendo Não sei o que foi que aconteceu Teve umas que acabaram perdendo Borrego nascendo prematuro Pessoal também aí que tiver suas experiências Deixa nos comentários aí Se tiver algum veterinário Assistindo o vídeo aí Puder dar uma ajuda pra gente aí também As possíveis causas, né? De ter perdido Ter, tipo assim, parido Antes de tempo, né? O borrego já nasce já Bem feitinho Só que ele não convida com tudo E acaba que não consegue sobreviver Essa daqui tá Com o pezinho machucado A gente tá com Com espinho, né? O espinho foi tirado Mas aí Vocês sabem que infecciona bastante A gente vai levando ela aqui devagarzinho Pra roça Hoje Sexta-feira 24 de junho São João E a gente tá aqui, ó Cuidando dos animaizinhos Levando pra roça Verme e foguei os borregos aí Acabei não Conseguindo fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês Correria danada, gente Infelizmente não tem como a gente Mostrar tudo A verdade é essa, né? E aí o que foi que nós aplicamos? Nós aplicamos logo os dois de uma vez só Tanto o oral como o ijetave O ijetave nós usamos aí o ivermin Que É um medicamento muito bom, né? Pra vermes Ele aqui É um vermifugante de duplo aspecto Muito bom É É a mesma Orofino Que o pessoal chama, né? Se eu não me engano Orofino na verdade é a marca É o medicamento que é o ivermin A base de ivermectina É E o O O O oral que nós aplicamos foi O hipercol Oral Fizemos a vermifugação aí Apenas dos borregos É As ovelhas Já tinham sido vermifugadas um tempinho antes Tá quase que na hora da gente vermifugar Mas como tem algumas que estão prenhas Preferimos não Não aplicar nelas ainda Esperar Essas que estão prenhas parir Pra gente aplicar no rebanho todo de uma vez Né E aqui a gente vai Pagarzinho Esse aqui é um dos reprodutores Os outros Acabou ficando na roça Não conseguiu Juntar Pra trazer pro chiqueiro E só veio aqui Reprodutor primeiro a muda aí Ainda tem muito pra crescer Pra desenvolver Né Se tivesse criado Se tivesse sendo criado Separado Tava Bastante grande, né? Porque Fica com as ovelhas Por exemplo A ovelha perde automaticamente Logo logo Já tá entrando no cio E aí o animal acaba É Procurando a ovelha, né? Pra cruzar E aí acaba que Não se alimenta direito E aí acaba perdendo peso Show de bola Tempinho tá daquele jeito Aqui, ó Já Deu um sereno hoje Pra apagar A A cinza, né? A poeira da cinza Da fogueira de São João Ai, ai Benção de Deus Galera que não curtiu Aí curta Comenta Compartilha Pra nos ajudar aí, gente No crescimento do canal Tá certo? Vai ajudar muito E aqui eu vou Levando elas Chego lá Boto pra dentro da roça Fecho A porteira E aí já retorno Já Pra casa Pra fazer as outras coisas O regão lá Lindo Vai ali, ó Puxa Puxa Folhinha tá caindo Da favela Ficam catando Aí fica Ficam se atrasando As outras já vão Saindo pra outro lugar Aí acaba que Vai uma pra um lado Outra pra outro Fica difícil pra gente Ir juntando Vai devagarzinho A gente chega lá O pessoal aí Sempre perguntando O que é isso No pescoço Dos animais Dos borregos Principalmente, né? Isso aqui é pra evitar Que o gato Acabe Acabe capturando eles Olha Pede um buzeiro Como é que tá aqui A folha Aí, mina Aqui é comida Riquíssima Pra Pra elas Ó Essa marranzinha aqui Primeira cria Novinha já Já pariu Marranzinha aí Primeira muda Já Com o borreginho Do lado Ó Borregão aí Macho Show de bola Show de bola Já cheguei aqui Ó, galera Agora Vamos começar A entrar aí Ó Colocando elas Na roça As ovelhinhas Entrando aí Ó E E E E E Olha só Aí Borrega linda Acabando de entrar A menor borrega Que nasceu aí Gente Acabando de entrar Aí Ó Como já tá Uma coisa linda Ai Ai Comida É bom demais Meu amigo Bem zelado Animal bem zelado Cresce Cresce ligeiro E E Aqui ó Essa daqui é jovem Parida já Filhotinho aí E essa daqui É a última Tá com Acabou Não pisou no espinho Acho que bateu o pé no espinho O espinho entrou A gente já Aplicou o medicamento Olha Ainda vem aqui mais Tem mais uma Aplicou Já a Terramicina Pra poder Aliviar A infecção A dor Essa daqui É aquela ovelha Que eu falei pra vocês Que é uma ovelha Já velha E ó A lapa de borrego Borrego aí Com dois meses E pouquinho Não entrou Não entrou Vai me dar trabalho Porque a ovelha Vai pra lá E ele Vai acompanhando ela Agora Vou ter que dar a volta Lá Pra ele voltar E achar o buraco Vai Vai procurar Lapa de borrego Bicho é manhoso Bicho é manhoso Ele vem todo dia Agora achou Na manhã Boa matriz É isso aqui Ovelha que não tem raça Vocês podem observar Mas olha O buraco Que coisa linda Espetacular Criado totalmente A pasta Espetacular Teve um buraco Que nasceu Dia 1º de janeiro Nós já vendemos Pra corte Né Na verdade Quem vendeu Foi meu pai Eu não sei nem Quanto que custou O buraco Teve um vídeo Que eu postei Pra vocês É Da buraco Que pariu Dia 1º de janeiro E E o buraco Já foi vendido Enxergando outra aqui Ficou pra trás Entertida Comendo Aqui ó Será que é uma misticinha? Seu buraco Aqui ó Já no pé Já no pé da mãe No pasto Ela pariu Dia 1º de janeiro Essa ovelha Que eu estou falando E já vai parir Agora de novo Isso sim É duas crias no ano Não é verdade? Então está previsto Para início de janeiro Ela já vai parir De novo Então já são três crias Eu vou mostrar Ela para vocês Depois Galera As ovelhas estão Na roça Graças a Deus Agora sim Todas Entraram Obrigado a você Que assistiu o vídeo Até o final Curtiu Compartilhou Fiquem agora Com essa imagem Do nosso sertão Aqui ó Está verde ainda Viu? Graças a Deus Tchau